É, agora acho que você tem que esquecer o amor que você tem por esse moço, Fia. Agora, ele tem mais volta, não. Quer dizer que ele resolveu enfrentar o padrinho, madrinha? Mas o que você acha, Retinha? Você registrou a candidatura dele? Nós encontramos com ele, na frente da venda, ontem à tarde. Ele nem olhou pra mim, mãe. É sim, madrinha. Parecia que ele nem conhecia a Belinha. É, vai ver que o amor que ele tem por você é menor do que o amor dele pela política. Essa é a pior, a pior rival que uma mulher pode ter, Fia. Porque a partir de agora, aí ele só vai ter o olho pra aquela campanha dele. Política é uma doença. Eu acho que o amor que ele tinha por mim não era tanto quanto eu pensava que era, não é? Verdade, que ela nunca devia ter feito aquela proposta pra ele, madrinha. Foi depois disso que ele se desencantou dela. O que será que tá acontecendo? Patrôra! Estão soltando o rojão lá na venda, dona Merenciana. Tô, Merenciana! Tô, Merenciana! O que foi, Anastasio? Aqui, tem uma festança danada lá na venda. Uma festança pra quem? Pra comemorar a candidatura do NECO pra prefeito de Vila da Mata. Ah, hora essa! O povo tá com uma tênica só vendo. Tão carregando ele no colo. E tem gente nossa lá, Anastasio. Bom, pelo que eu vi, tinha uns pouco. Mas tava só de passagem. Não me pareceu que tava pra festa, não. Mas, em todo caso, É bom o corneio ficar de oi, né? Viva os pés no chão! Abaixa os barriga cheio! Abaixa os barriga cheio! Cuidado! Que cuidado o quê, Tomé? E eu tô é com eles, viu? Matou! Se teu patrão vê isso... Claro! E o que ele tem? Tem que ele pode não gostar. O coronel Bonneres não é meu dono, Tubi. Já lhe disse isso, ó. Isso nunca que tinha acontecido antes, Tomé. Quando esse povo carregava alguém, carregava era o padrinho. E o cê tá satisfeito com isso, ó? Já? Olha lá, coronel. Olha lá. O que tem? Tem que o seu empregado de confiança tá lá cochichando com o empregado de confiança do coronel Bonneres. O seu xexão tá cismado com Tubi, né? Tô cismado mesmo, né? Tô muito cismado. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, Xexão. Meu filho sabe o que faz. Não, esse moço vai acabar nos traindo. Escreva o que eu estou lhe dizendo, hein? Nós vamos derrubar o coronel Bonneres! Venha comer tudo isso. O que é que foi, dona Marquinha? Fique longe do Tomé. Seu xexão está observando você. Eu ouvi ele falar para o meu pai que você vai acabar traindo o Nego. Mas só porque eu tava conversando com o Tomé, ele não sabe que a gente é amigo, Diacho. Tome cuidado com ele, Tobias. Eu não gosto desse homem. Não sei porquê, mas ele me dá medo. Não sei porquê, mas ele me dá medo. Não sei porquê, mas ele me dá medo.